Música Reservas bancárias é uma conta que necessariamente, obrigatoriamente, toda instituição de natureza bancária mantém no Banco Central para recolher parte de suas captações. A conta reservas bancárias foi criada tendo como titulares as instituições financeiras autorizadas a captar depósitos à vista. Essa conta funciona como uma conta corrente dos bancos junto ao Bacen, onde ocorre a liquidação financeira das operações realizadas com o Bacen ou com outras instituições do Sistema Financeiro Nacional. A conta reservas bancárias representa as disponibilidades em moeda nacional recolhidas ao Bacen obrigatoriamente e compulsoriamente pelas instituições bancárias. Com a nova regulamentação, no contexto do Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, foi facultada, foi permitida a titularidade dessas contas para bancos de investimento, bancos múltiplos sem carteira comercial e bancos de desenvolvimento. Nesse contexto do SPB, a conta reservas bancárias passou a ser monitorada, acompanhada em tempo real, não podendo haver saldo devedor ao longo do dia, afastando assim a possibilidade do Bacen incorrer em prejuízos em virtude da liquidação de uma instituição financeira, cujo saldo da conta reservas bancárias estivesse negativo. Participe do grupo de estudos Carreiras Bancárias do Grão Cursos Online no endereço que aparece na sua tela.